Vamos trazendo aqui mais informações de Rosário do Ivaí, nós vamos direto agora à cidade de Ivaiporã. Agora há pouco a gente falava um pouquinho aqui sobre a conferência de assistência social que está acontecendo no município de Ivaiporã. Até o Roberto Oliveira entrevistava lá, é uma das pessoas que está participando ali da conferência. Isso é sempre importante para debater essa questão de assistência social, que atinge principalmente aquelas pessoas mais simples, mais humildes, e que precisam de programas sociais, que precisam do governo federal, do governo estadual e também do governo municipal. Nós vamos direto à Ivaiporã, mas que já está na linha com a gente, o pastor Sicílio, ele que coordena essa pasta no município de Ivaiporã, ele que foi escolhido ali pelo prefeito Sicílio, inclusive uma boa escolha do prefeito Sicílio, porque nada melhor do que o pastor Sicílio, que sabe ali os anseios da população, conhece principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldade, está ligado a entidades que sabem da realidade de algumas pessoas que precisam da ajuda do poder público federal, estadual e municipal. Pastor Sicílio, se já estiver na linha com a gente, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos os rádio ouvintes desse conceituado programa diário, que leva informação a toda a nossa região. A vontade aqui é a sua participação, só pede para eles abaixarem um pouquinho o retorno aí, pastor Sicílio. E essa conferência, a oitava conferência de assistência social, é importante aí, está debatendo esses assuntos, a sociedade está participando e para saber o que é que está acontecendo no município, o que vai acontecer para os próximos anos, né pastor? Pois sim. Nós estamos aqui, nós somos abençoados com o convite e o aceite da doutora Jolinda, que é uma das palestrantes que está aí, prestando algumas informações preciosíssimas e norteando aí os caminhos, os rumos que nós traçaremos da conferência, a partir da eleição dos conselheiros e também da nova presidente. E nós queremos agradecer a Deus pela participação de vocês em todos os eventos, destacando aqui os avanços, já que um dos objetivos desta conferência é fazer uma avaliação dos avanços, a valorização dos profissionais da rede SUAS. É importante que nós temos aí um novo sistema sendo implantado, que é o SUAS, que é o Sistema Unificado de Assistência Social, e aí a gente vai tendo uma visão diferente, porque a assistência social deixa de ser aquele assistencialismo praticado, às vezes, em véspera de eleição, com dinheiro público, de forma irregular, para ser um programa de governo, ou seja, é a redução, é, na verdade, um investimento para que nós tenhamos aí a redução da extrema pobreza ou da pobreza em municípios de todo o Brasil, não é diferente aqui na região, né, pastor? Pois sim. Então, nós louvamos a Deus porque, através de uma de suas leis específicas que regulamentam uma distribuição de recursos para as pessoas que, de fato, se encontram na condicionalidade. Isto acabando de vez, erradicando de vez com o assistencialismo, com o tomar-lame da cá, com os privilégios, né, e com aquelas pessoas que, em função de dependerem de alguns supostos políticos, ficavam na mão e ficavam com o seu voto atrelado. Hoje é direito do cidadão, dever do Estado e todos que estão nesta condicionalidade, ou seja, em situação de vulnerabilidade e risco, têm acesso ao CRAS e ao CREAS, que são a porta de entrada para o atendimento das famílias necessitadas. Queria parabenizar mais uma vez aí pelo seu trabalho, pastor. Se tiver mais algum recado aí para a Vaporã, sobre a conferência ou sobre algum outro assunto, fique à disposição. Então, agora, na parte da tarde, nós tivemos na parte da manhã a palestra pela doutora Dioninda e nós teremos agora, na parte da tarde, as oficinas, onde as questões serão levantadas e discutidas e, ao final, será elaborado um relatório e esse relatório vai nortear a execução das políticas públicas socioassistenciais nesses próximos dois anos. É relevante destacar que, nesses últimos dois anos, isso foi um termo relevante aqui, merecendo, inclusive, o reconhecimento, a deferência e parabenizou a doutora Dioninda nos avanços em que, apenas dois anos e meio de gestão, nós já conseguimos consolidar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e também o CREAS, que é o Centro de Referência de Especialidades. Ou seja, além de uma equipe substanciosa, quando nós chegamos, nós tínhamos apenas uma assistência social e não tínhamos psicóloga. Hoje são quatro assistentes sociais, duas psicólogas, pedagogas, psicopedagogas, educadoras sociais, ou seja, uma rede de profissionais à altura da necessidade e da expectativa de nossa população. Considerando que o prefeito Ciro, até por ser professor, um cientista social, um sociólogo, tem investido muito na formação e na capacitação dos funcionários, inclusive, dando custo de gestão e planejamento, durante o expediente de trabalho, para que as pessoas possam, de fato, ter a grandeza de poder trabalhar com conhecimento e oferecer o seu melhor para a população que precisa desse serviço aqui em Vaiborana. Obrigado mais uma vez aqui pela sua participação, pastor. Quero deixar um abraço também do prefeito Ciro, que acaba de chegar aqui na minha frente, também do padre Geraldino, que é o secretário de Educação, o secretário de Saúde, Sandro Sorte, enfim, toda a comunidade que acabou de chegar, inclusive o prefeito Ciro, que está na minha frente, acabou de chegar aqui, eu também, em nome dele, quero deixar um abraço a todos vocês aí. Se o prefeito quiser também, ô pastor, fazer uma parte... Eu vou passar o microfone ao prefeito Ciro, que acabou de chegar aqui também, para dar uma palavrinha com vocês aí. Da minha parte, muito obrigado, uma boa tarde, que Deus possa iluminar aí os caminhos e o trabalho de todos vocês. Está aí as informações, então, diretas de Vaiboran, nossa conexão ali com o Vaiboran, esse trabalho da conferência de assistência social, eu acho que o prefeito Ciro, lá da cidade de Vaiboran, principalmente como militante do Partido dos Trabalhadores, desde lá do começo da sua história, defendeu muito isso também, quando a gente está falando aqui da conferência de assistência social, é assistência social como um programa de governo, como um direito de todos, e não a assistência social como assistencialismo, aquilo que era feito em véspera de eleição. Então, é algo muito importante, é uma transformação importante, que vai acontecendo através dos SUAS, que é o sistema de assistência social unificado, que está sendo implantado aí pela presidente Dilma. Então, é algo especial que Vaiboran também vai fazendo parte deste programa. Não é, prefeito Ciro? Boa tarde. Boa tarde, Berimbau. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Nova Era. É exatamente isso que você está dizendo, né, Berimbau? A gente tem que tratar a assistência social como um direito do cidadão, um direito da cidadã. A sociedade brasileira, até alguns anos atrás, a gente se lamentava dizendo que nós temos uma das sociedades mais desiguais e injustas do planeta. É uma desigualdade muito grande entre ricos e pobres. E cicatrizes sociais muito fortes, enfim, demonstrações grandes de pobreza, de falta de habitação, de falta de emprego e renda, de falta de assistência direta aos problemas das famílias brasileiras. O quadro de Vaiboran não é muito diferente do restante do estado do Paraná e do país. Então, as políticas de assistência social têm que enfrentar esses problemas, né, e têm que procurar oferecer alternativas a essas famílias, procurando resgatar essas famílias para uma inclusão na sociedade em que vivemos. Para que essas famílias possam ter acesso ao trabalho, para que possam ter acesso ao saneamento, para que possam ter acesso à moradia. E aí é que se fazem muito importantes as políticas de assistência social. É com muita alegria que nós estamos realizando essa conferência municipal, e ouvindo todos aqueles que atuam na área da assistência social, para estabelecermos diretrizes, né, renovarmos as diretrizes que já vínhamos adotando até aqui, repensar as nossas ações, e procurar agir com maior eficiência, com maior eficácia para o bem da nossa população. Agora, Ciro, até quando eu participava, no ano passado, quando o governo Lula lançou o Plano Safra na cidade de Londrina, e ele falou um pouquinho sobre essa questão de assistência social, e ele dizia o seguinte, que, às vezes, a grande elite do Brasil é contra certos programas do governo que prestam esse tipo de assistencialismo. Mas o importante, até um dado que ele divulgou, que daquelas pessoas que recebem, por exemplo, Bolsa Família, 74% tinham comprado, por exemplo, uma geladeira, tinham comprado um aparelho de TV. Então, isso também acaba fomentando a economia, porque não adianta uma sociedade desigual, onde o empresário, onde a elite tem muito, mas não tem também a classe média, aquelas pessoas mais pobres, para consumir aquilo que se produz no Brasil. Então, nós precisamos estar com um país equilibrado, para que todos possam crescer juntos. Então, acho que esse é o objetivo também de Vaiporã, né? Berimbau, você me fez lembrar, inevitavelmente, daquela viagem que fizemos juntos a Santa Maria do Cambucá, no Pernambuco. Eu me lembro que nós vimos, lá em Santa Maria do Cambucá, o assistencialismo, né, chulo, barato e próprio da política coronelista, né? Aquela coisa do caminhão-pipa distribuindo água nas ruas, para ver as pessoas suplicando, quase ajoelhadas, à espera da água. Aquela coisa que nós todos assistimos, décadas atrás, na televisão, dos alimentos estragando nos armazéns da Conab, né? Por quê? Porque o governo federal comprava os alimentos, que iam para os armazéns da Conab, para serem distribuídos para as secretarias de Estado da Assistência Social, para distribuírem para os municípios, para as primeiras damas saírem distribuindo cesta e fazendo voto, né? E ganhando voto, numa política clientelista barata. Então, isso tudo mudou. O programa Bolsa Família, ele coloca o dinheiro na mão do cidadão. Aquele cidadão que está excluído, marginalizado, né? E que agora, com o cartão na mão, ele já se obriga a ir para o banco, a enfrentar o caixa eletrônico e se incluir nesse mundo digital. É ele que vai tirar o dinheiro na mão dele. E o Bolsa Família coloca o cartão na mão das donas de casa, das mulheres que chefiam aquelas famílias desestruturadas, que o marido foi embora e ficou ela com os filhos. É ela que vai pegar o dinheiro do Bolsa Família na sua mão. E as mulheres são muito mais responsáveis. Elas vão comprar o quê? A comida. Elas vão comprar o sapatinho da criança, a roupinha, o material escolar. E, enfim, isso tem contribuído e muito para corrigir as velhas feridas do tecido social brasileiro. Então, a política de assistência social no Brasil avançou muito com o governo Lula. Eu achei muito bacana que a presidente Dilma tenha colocado como slogan de governo que país rico é um país sem miséria. Por quê? Não adianta o Brasil ser respeitado no mundo como uma das economias que mais crescem. A tecnologia está avançando no Brasil como está. A educação avançando. Eu estou aqui em Vaiporã, inclusive, o Berimbau, com o prefeito de Telemocoborba, que nós temos aqui em Vaiporã, um instituto federal, que foi uma conquista muito importante para a profissionalização. E o nosso IFET de Vaiporã está subordinado ao de Telemocoborba, até que saia, enfim, uma portaria criando aqui o campus. Mas, vejam bem, não adianta o Brasil avançar na educação, na tecnologia, se a gente não conseguir trazer aqueles nossos irmãos, aquelas nossas irmãs que estão vivendo uma situação de exclusão social, de vulnerabilidade social, para o mundo em que nós vivemos. Para que essas pessoas possam comprar sua geladeira, seu televisor, um guarda-roupa novo para as crianças. Enfim, tudo isso é muito importante para que a gente construa um país rico, sem miséria, e um país de segurança social. Por quê? Porque sem exclusão nós vamos viver mais harmoniosamente uns com os outros. Prefeito, agradecer aqui pela sua participação. Antes de encerrar aqui, também deixo o microfone à disposição. Se o prefeito quiser trazer mais alguma informação para a cidade de Vaiporã, eu sei que há dias atrás o prefeito parece que recebeu alguns ônibus para o transporte, são quatro ou cinco ônibus. Eu recebi hoje algumas informações aí, nosso amigo Ivan Maldonado. Se tiver mais alguma informação, fica à disposição. Mas, primeiramente, parabéns aí pela conferência e também por ter à frente dessa secretaria aí da assistência social, o pastor Cecília, que é uma pessoa bastante sensível a essa questão de assistência social. É isso mesmo, Oberimbau. Eu tenho uma satisfação muito grande da equipe do nosso governo e são pessoas como o pastor Cecílio. Pessoas que fazem as coisas com amor, com dedicação. Pessoas que olham, em primeiro lugar, para o ser humano. Então, nós temos feito avançar a política de assistência social em Vaiporã. Quando nós assumimos em Vaiporã, não tinha um CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social. Já temos e tem feito um importante trabalho. Nós criamos também um CRAS, que é um Centro de Referência de Especialidade da Assistência Social. E nós temos feito avançar muito a política de assistência social, tendo à frente da secretaria o pastor Cecília. E só aproveitando a deixa que você nos dá, nós colocamos cinco ônibus. São ônibus seminovos, mas reformados, com áreas de modernidade para a Vaiporã, que nós adquirimos com recursos do Tesouro Municipal, recursos do contribuinte municipal. As nossas economias, além de pagar contas do passado, nós estamos conseguindo fazer sobrar o dinheiro para melhorar a qualidade de vida do Ivaiporãense. Então, compramos cinco ônibus para substituir ônibus velhos, que já não transportavam mais em segurança a nossa população. E eu estou muito contente que a população gostou das aquisições que fizemos, melhorou, porque as pessoas estão tendo ônibus agora de meia e meia hora, e não de um em uma hora, como acontecia antes. Até o final do ano, começa a construção de um terminal de ônibus. Então, nós estamos muito satisfeitos com o andamento da nossa administração. É claro que nós temos problemas, nós sempre fomos humildes o suficiente para demonstrar que nós sabemos das carências da população, mas as coisas não andando. É recato asfáltico, é pedreira, é ônibus, é asfalto novo. Então, muita coisa está acontecendo e eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, da oportunidade de ser prefeito e poder contribuir para a melhoria da qualidade de vida desse povo querido de Ivaiporã. Obrigado mais uma vez, prefeiteiro. Um abraço, Berimbau, um abraço a todos que nos ouvem nessa rádio querida do Vale do Ivaí, que é a Rádio Nova Ivaí. Um abraço. Aí a participação do prefeito de Ivaiporã, agradecer lá ao Roberto Oliveira, agradecer também o Serginho, trazendo informações para a gente, participando hoje, desde a manhãzinha, né, dessa conferência de assistência social do município de Ivaiporã. E a gente vai trazer, depois também a gente disponibiliza mais alguns detalhes também na nossa página na internet. E só para ilustrar, hoje pela manhã o Roberto Oliveira falava também com o pessoal que estava participando lá da conferência de assistência social. Vamos ao repriso aí dessa informação que nós trouxemos hoje pela manhã da cidade de Ivaiporã. Estamos aqui em Ivaiporã e está acontecendo aqui a oitava conferência municipal da assistência social. E quem fala com a gente a respeito do tema, a respeito dessa conferência, é a Amélia também, que é da assistência social aqui de Ivaiporã. Está acontecendo a oitava conferência municipal de assistência social de Ivaiporã, com o tema Consolidar os SUAS, que é o sistema único de assistência social e valorizar os seus trabalhadores. O SUAS, até o ano passado, não era visto como lei. Agora, ele, a partir de maio, ele está sendo reconhecido como lei e está sendo debatido vários assuntos para a valorização desse sistema único e também dos seus trabalhadores. Agora, Amélia, eu estou percebendo aí muita gente participando dessa conferência, né? Sim, tem cerca de 150 pessoas, entre trabalhadores da área, representantes de entidades, representantes do poder público e a população em geral. Palestras durante o dia todo? Palestra na quarta da manhã, com a doutora Jolinda, assistente social, e a parte da tarde vai ser os trabalhos em grupos e a composição do novo conselho municipal. Qual que é a importância dessa conferência para essas pessoas que participam da assistência social aqui em Ivaiporã? Não só para os trabalhadores, mas para toda a população, é estar conhecendo e estar sentindo da política de assistência social. Não pode ser vista mais como um assistencialismo, e sim como uma política pública de direitos. Porque assistência social é um direito, é um direito de articulação dela que necessita. Um direito já previsto? Sim, é um direito consultado desde a Constituição de 88, que está tendo avanços como com a consolidação do SUS. Muito bem, eu quero agradecer a sua participação, mais alguns detalhes que você queira acrescentar? Não, não, eu que agradeço a participação de vocês e estamos à disposição. Muito bem, Wellington, a Rádio Nova Iara está aqui em Ivaiporã, e durante a programação, mais detalhes aqui da oitava conferência municipal da assistência social em Ivaiporã. Vá, uma�가ло de Deus! Vá e de Deus!